As praças europeias fecharam mistas esta quarta-feira. A Bolsa Lisboeta encerrou no vermelho, pressionada pela Portugal Telecom, BES e pelo Espírito Santo Financial Group. A holding, que controla 25% do BES, caiu quase 11% para 1,30€ no dia em que a Moody's lhe cortou o rating para 8 níveis abaixo de lixo. Os juros da dívida pública portuguesa sofreram a maior subida desde a crise política do verão passado, provocada pela demissão do ministro das Finanças, Vitor Gaspar. Os juros dos títulos a 10 anos dispararam mais de 20 pontos BES e aproximaram-se dos 4%.